A Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, vai voltar às aulas presenciais, exigindo comprovante vacinação contra a Covid-19. Segundo a UNIR, a medida foi tomada levando em conta a segurança de alunos e servidores, baseado no conhecimento científico. A decisão vale para todos que querem frequentar os espaços da universidade. A questão foi decidida pelo Conselho Universitário, o Consum, na quarta-feira, dia 23, em uma reunião que durou seis horas. De 43 conselheiros presentes, 41 votaram favoráveis à exigência do comprovante de vacina. Após quase dois anos, as aulas presenciais devem voltar a partir de 25 de abril, quando se inicia um novo semestre letivo. O atual semestre, que termina no dia 2 de abril, segue até a sua conclusão de modo remoto, como já estava previsto, explicou a universidade. Atualmente, a UNIR possui oito campos espalhados pelo estado de Rondônia, sendo eles em Ariquemes, Cacual, Guajaramirim, Giparaná, Porto Velho, Presidente Métis, Vilhena e aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.